Música Música Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, igual meu encontro A felicidade misturou meu pranto Com o orgulho da noite deste meu lugar Música Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos Correr pelos feios de um menino Esquecerá os mágoas e os desatinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi a sábia cantando e a juridinha E a felicidade de um bem divino Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar da porteira, maqui o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, igual meu encontro A felicidade misturou meu pranto Com o orgulho da noite deste meu lugar A felicidade misturou meu pranto 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 Amas no O orgulho da noite desatinos E muitos shorts